É com muito prazer que eu vou falar pra vocês de uma marca que já é consolidada no mercado. Copra, líder de segmento na fabricação de óleo de coco. Você já conhece o produto que é vendido em todo o Brasil. E pra você ter uma ideia, eles têm o selo do Proteste e também FSS C22000, atestando ainda mais a qualidade do produto. Vamos falar do uso na culinária? Aqui você tem a embalagem de vidro, sem sabor, sem cheiro, extra virgem, também a linha orgânica. Se você prefere, também tem em spray. E no cuidado pessoal, a linha é em sachê de 100ml e 15ml. Essa embalagem é ideal pra você levar na bolsa, na viagem, enfim, os benefícios deste produto. É um produto termogênico, antifúngico, antibactericida e com certeza você tem que ter em casa. E eu não posso deixar de falar também da água de coco, maravilhosa, refrescante, deliciosa, e o lançamento da Copra, que é a polpa de coco sem açúcar. Vendido em todo o Brasil, acesse copra.com.br E eu estou gravando hoje em uma das lojas da Pirueta aqui em São Paulo, Copra.